As unidades do sistema Fiergs, localizadas em Gravataí, receberam parlamentares do Rio Grande do Sul que conheceram de perto a atuação das duas instituições no estado, especialmente na preparação de jovens para o trabalho. A estrutura do Senai na cidade capacita atualmente mais de 1.800 alunos nos três turnos em cursos de aprendizagem, iniciação, qualificação e técnico. A indústria precisa se modernizar, precisa se qualificar, nós precisamos avançar em novos mercados e nós só vamos conseguir atingir esses objetivos à medida que nós tivermos formação profissional. Então nós estamos dando uma oportunidade para o jovem, estamos dando uma oportunidade de inclusão social, estamos dando uma oportunidade para a indústria se qualificar e a partir daí gerarmos crescimento da indústria como um todo. e principalmente no que diz respeito à área tecnológica. Da escola SESI de Ensino Médio, os participantes tiveram acesso à metodologia de educação que busca o desenvolvimento integral dos alunos para a vida social e profissional. Os estudantes apresentaram projetos realizados como o uso de um robô que avalia a situação da umidade do solo e um asfalto feito de resíduo plástico e fibras de casca do pinhão e do arroz. Com o robô, a gente consegue ter uma análise frequente desse solo, onde a gente sabe, ah, está bom para plantar aqui, a gente precisa umedecer um pouco mais, a gente precisa cuidar um pouco mais. No embalo da Orquestra SESI, os visitantes também conheceram a iniciativa, que promove a inclusão social de crianças e adolescentes gaúchos por meio da música. Música Música